Esse plaf-plaf me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Esse plaf-plaf me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta O mais brabo do Youtube é ele Girando o differences, o astro da colocaria Palante Um pedido bem, um pedido bem a gente volta e joga Palante Um pedido bem a gente volta e joga Vai ouvindo a ele e chama ele de artista Esse é o Gemino Bicuíba, o moleque é mídia Trazão ele é foda Me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta O mais brabo do Youtube é ele mesmo Rebeta a Bicuíba, o ácido da putaria Um pequeno bente, um pequeno bente, um pequeno bente, você se joga Grafic, 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 gra Obrigado.